Salve DJ, Samuca aqui meu truta, aí moleque bom, várias fitas acontecendo mano, mas independente da moda e das novidades DJ, nós tem que tá mostrando pra molecadinha que o funk raiz ainda tem seu espaço meu mano, na moral meu truta, pega os moleque bom aí, destrava os fuzil, bota os mente pensante na pista mano, mostra pra geral que o estúdio meio de favela tá no ar. QJC tá chegando nas orelha da licença, não gosta de escutar, o que resta é ter paciência, nem mano que não pensa, pro pai tem que dar bença, já cansei de falar, pau no cu da concorrência, MC que tá se achando com views do YouTube só que não faz show, tem uma coisa que ele chega de bra a última inteira e não fazer o gol, ainda tem DJ que bate no peito e fala que é favela, agride as menina e gosta de bater panela, no YouTube colocaram não gostei nós incomoda, tenho certeza que 90% é moda, só sabe criticar, não para de me invejar, do som é pra tu pensar e não pra vaca rebolar, e os mané fala que o funk é tudo a mesma batida, mas foi essa batida que fez eu mudar minha vida, satisfação total, esse é meu palpite, peidei em favela, obrigado pelo confite é agora né cê sabe que é um mano pesado, cosmite bolado, domino o som, e gosta no mar de favela que é só pra gravar um produto do bom, muitos pagam de MC, mas sem saber o que significa, você acha que seu som é bom, então ouve o meu e vê o que significa, aqui é bairro de maloca, com a ilha do Bronx que tá reunida, tudo dos lá no doce, só marola, esquarelha, fumaça, nós não se intimida, porque vários falam que é nós, mas se não for Deus, por nós não é ninguém, dos mena tá com grana no bolso, a madame teve que ficar de refém, os verdadeiros e leais, enxergo de longe, respeito da moleque bobo, que a nossa quadrilha não veio de ontem, se hoje eu estou de pé, porque a coroa ajoelhou pra fazer uma oração ao seu filho querido, que pra nenhum homem a cabeça abaixou, sai da minha frente que eu tô ouvindo igual uma bala, sou vila prudente, os picos não entendem nada, sai da minha frente que eu tô ouvindo igual uma bala, bisa na batida e presta atenção nas palavras Tá licença, deixa eu chegar, um verdadeiro forte abraço só pra começar, meus motivos tem pra chorar, mas com a mente firme e pé no chão, nós vai brindar, quem cuida de mim não dorme não, pesadelo do sistema, nós tá em ação, quem pensou que é só bundar no chão, os moços se levantou pra te passar a visão, de Porsche Cayenne uma louca passou a mil, se é povinho nem viu, a gatona sorriu, viu viu, mas se o sofrimento me conta quem é que viu, os amigos sumiu, é, quem viu mentiu né, não dá, gerente agora entrou em choque cooperou até o fim na mira do revólver, só que quando entra alguém quer pop, cês não quer saber nem se ele está passando fome, hipocrisia que não vai rolar, e a nossa voz eu quero ver quem vai parar, o primeiro tá aí no ar, e a tendência meu parceiro é só multiplicar, a indústria tá rica, nós não precisar de vocês, pra nada, onde estão? a gente conquistou e se brota aqui, é bala, sintoniza com os parceirinho de dentro da muralha, paz, justiça e liberdade, é o lema pra todas quebradas a de e e Tá, 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 tá